E aí, pessoal, tudo bem? Tales aqui do Vergino com Pontos, dessa vez com uma novidade. Eu vim trazer uma notícia que é o novo site do Santander Esfera. Ele foi lançado recentemente. Ele vem com muitas novidades aí, muita coisa bacana. Ele promete muita coisa interessante para a gente nos próximos dias, nos próximos meses. Bom, para quem ainda não conhece, o Esfera é o programa de fidelidade atrelado ao Santander. Então, se você tem um cartão de crédito, possivelmente você acumula os seus pontos no Santander Esfera. Se você tem um cartão de crédito da Smiles, por exemplo, com o Santander, esse cartão não acumula no Esfera. Ele vai direto lá para a sua conta da Smiles. Então, todos os outros cartões de crédito, eles são elegíveis, eles pontuam diretamente no Santander Esfera. Bom, só para dar um pouco de histórico, no começo do ano, o Santander lançou, no começo de 2019, o Santander lançou uma nota, ele publicou na mídia, que ele iria reformular todo o programa dele do Santander Esfera. Ele não disse exatamente como ele faria isso, quais seriam os diferenciais que teriam, porém, ele comentou que ele gostaria de segurar um pouco mais os clientes dentro do programa e não fazer com que os clientes mandem os seus pontos Esfera para outros lugares. Só lembrando que o Santander Esfera, ele é um programa de fidelidade de banco, então ele é o intermediário, ele não é o programa de ponta final onde você resgata os seus pontos por passagens aéreas. Você pode resgatar, porém, existe essa possibilidade dentro do site, porém, normalmente é muito mais vantajoso você trocar esses pontos diretamente depois que você transfere eles para um programa de fidelidade aérea. Então, vamos lá. Eu vou colocar a tela do meu computador aqui, eu vou deixar uma foto minha pequenininha aqui embaixo e a gente vai conversando, eu vou passando pelas principais funcionalidades do site do Esfera do Santander. Beleza? Vambora! Bom, gente, esse aqui é o novo site do Esfera, que a gente pode ver logo de cara que ele mudou o logo dele, tá? Então, tá um logo aí mais moderno, tá? O site, ele tá mais clean aqui, a gente vê que ele tem mais opções, só que ele tá de uma forma muito mais limpa aí, tá muito mais gostoso de você navegar pelo site, tá muito mais legal, muito mais fácil para a gente encontrar as coisas, tá? Então, vamos lá, vamos navegar um pouquinho pelos menus dele e eu vou explicar como funciona cada um deles e quais são as novidades que esse programa traz aqui para a gente. Começando aqui pela parte de produtos, tá? Aqui a gente consegue ver que ele plugou aqui vários marketplaces, tá? Ele plugou várias lojas aqui dentro, então você consegue trocar os seus pontos por praticamente qualquer produto que é vendido em um site de e-commerce, tá? É uma funcionalidade, ela já existia, tá? Normalmente é onde os programas de fidelidade mais querem que você troque os seus pontos porque é onde eles acabam lucrando um pouco mais, é onde seus pontos acabam valendo um pouco menos, tá? Eu não costumo usar muito essa funcionalidade, mas para quem gosta, tá? Para quem está com pontos a vencer, enfim, não tem interesse em viajar com passagens aéreas, essa aqui é uma boa opção, tá? Então, eles ampliaram aí bastante a gama de produtos que eles tinham. E agora você pode comprar com pontos ou pontos mais dinheiro, tá? Ele dá essa possibilidade aí para quem quiser, para quem tem interesse em fazer isso. Vindo aqui para a parte de viagens, aqui já começam as novidades, tá? Então você consegue trocar os seus pontos também por passagens, hotéis, aluguel de carros, pacote de viagens, pacote fechado já. Tem os programas parceiros que a gente vai falar. Então vamos separar primeiro aqui nesses quatro itens. Então eu posso fazer uma pesquisa por passagens, hotéis, aluguel de carros ou pacotes. Tudo em uma página só, tá? Então ele está muito simples aqui, está muito fácil, está de verdade. O que eles estão tentando fazer é aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Eles estão tentando segurar o cliente aqui dentro do Esfera o máximo que eles puderem, tá? Quanto mais tempo os seus pontos ficam parados em um programa de fidelidade, mais rentável você vai ficando como cliente para essa companhia, para esse programa de fidelidade. Então vamos lá. Uma coisa interessante que a gente consegue ver aqui é o seguinte. Eu vou fazer uma simulação aqui. Vamos colocar, por exemplo, São Paulo. Eu quero ir para Miami, por exemplo. E eu vou colocar aqui que eu quero ir, sei lá, vou passar o Natal lá. Vou no dia 23 e eu volto no dia 31. Vou no dia 23 e eu volto no dia 31. Uma coisa interessante é, você pode trocar os seus pontos nessas passagens. E uma coisa mais interessante ainda é que ele simula aqui para a gente, deixa só a tela carregar, ele simula aqui para a gente o quanto que cada companhia aérea, cada empresa de pontos cobra por pontos. E você troca tudo isso aqui dentro do São Candela Esfera. Então ele carregou aqui, eu consigo ver que em voos diretos eu consigo fazer por 125 mil pontos na Azul, 164 na Latam, nas outras empresas aqui ele acaba não dando essa opção. Mas olha, comparada, eu tenho mais opções de empresas. Então ele acaba ficando aí bem interessante para a gente. Ele já cota para a gente em todas essas empresas. E eu consigo ir selecionando os voos. E diferente das companhias, dos programas de fidelidade tradicionais, aqui ele já dá o valor de ida e volta. Nos outros programas, normalmente você visualiza a pontuação, primeiro o trecho de ida, depois o trecho de volta. Aqui ele já te dá tudo fechado. Claro, aqui está um valor bem alto, bem astronômico, porque a gente está em cima da hora para viajar no Natal. E Miami no Natal é um destino mega concorrido. Então aqui não se assustem com o valor dos pontos que ele está dando para trocar essa passagem. Uma coisa interessante também, eu vou selecionar qualquer um aqui, ele te dá a opção de você pagar as taxas com pontos. Isso é uma coisa bem interessante também, bem bacana, que nem todos os programas de fidelidade oferecem. Bom, então ele traz aqui, é só colocar o nome do passageiro, tudo certinho, eu consigo trocar já os meus pontos. Então ele traz todos os detalhes do voo. Então a taxa de embarque, ou eu pago com 12.900 pontos, ou eu pago com 387 reais. É uma tarifa aí bem ok, bem justa que eles estão cobrando. Não é uma tarifa muito agressiva. Claro que para mim acaba sendo mais barato, porque eu consigo acumular esses pontos mais barato do que esses 387 reais aqui. Bom, então mais uma funcionalidade nova e uma funcionalidade bacana que o Santander Esfera traz para a gente. Para aluguel de carros, hotéis e pacotes, ele funciona da mesma forma. Ele traz a cotação aí, ele traz o orçamento em várias empresas, em várias companhias. Você vai lá e escolhe o que você mais preferir, o que for mais benéfico para você. Para melhorar a relação custo-benefício. Então é uma funcionalidade bem bacana aí. E outros programas de fidelidade acabaram ficando para trás. Eles acabaram não oferecendo. Ou até oferecem, mas não de uma forma tão clara, tão limpa, igual oferece o Santander Esfera. Realmente essa repaginada que eles deram no site deles ficou bem bacana, ficou bem legal. Quando a gente vem aqui em programas parceiros, os programas para você trocar os seus pontos, para você mandar os seus pontos para um programa de fidelidade aéreo, continuam os mesmos, eles ainda estão trabalhando com a Smiles, o TudoAzul, o Latam Pass, a Iberia e a Aeroméxico. Os valores aqui de transferência, eles continuam altos, então a Smiles 15 mil, Smiles TudoAzul, Iberia e Aeroméxico 15 mil pontos, o Latam Pass salgados aí 30 mil pontos para você encaminhar os seus pontos. O Santander Esfera já tinha valores similares, aqui eu acho que eram os mesmos valores, inclusive, as mesmas quantidades de pontos para você encaminhar, isso acaba tornando inviável para algumas pessoas que não conseguem atingir esse mínimo de pontuação e tem que acabar ficando com esses pontos no Esfera. Agora, pelo menos, eles deram outras opções para você trocar os seus pontos. Mas se você seguir as dicas que eu tenho dado aqui no meu canal, aqui nas minhas redes sociais, você consegue atingir esses 30 mil pontos facilmente e trocar os seus pontos. Bom, na parte de viagens é isso. Agora, ele colocou um novo menu aqui chamado Experiências. Ele faz com que você consiga trocar os seus pontos em diversas áreas, em diversão e lazer, coisas para a sua saúde, para a sua casa, enfim. Ele traz aqui, ele aproveita para mostrar uma série de benefícios que os cartões do Santander oferecem, e não necessariamente o Esfera. Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma atração nova, que é o Farol Santander. É o antigo prédio do Benespa, que foi todo reformado, e ele está hoje para visitação. Ele é praticamente um museu, onde você consegue visitar, subir no Farol, tomar um café, enfim. É um passeio bacana, eu já fui para lá, acho que vale bastante a pena. Quando a gente clica nessa experiência aqui, por exemplo, não tem nada para você trocar de pontos. Ele só fala que para você utilizar o desconto, quando a gente clica aqui, pague com o cartão Santander para garantir o seu desconto. Então você ganha 10% de desconto se você pagar com o cartão Santander. Então ele acabou utilizando o Esfera para te mostrar benefícios que o seu cartão já oferece, que talvez não era tão claro, não ficava tão evidente para algumas pessoas. Então usar a plataforma para isso é uma boa estratégia, eu acho que é uma funcionalidade bacana que eles acabaram colocando também. Às vezes a gente tem um cartão, ele tem inúmeros benefícios e a gente não sabe. Então isso aqui acaba facilitando, eles concentraram no lugar onde tem uma circulação maior de pessoas, de visitantes no site. Eu acho bacana. Então você pode trocar por experiências. Então tem aí museus, parques, enfim. Tem a parte de gastronomia, saúde e bem-estar. O que a gente vê aqui? Então tem Onodera, algumas massagens, coisas relacionadas à estética, produto da Natura, enfim. Você consegue descontos aí. Alguns você consegue usar os seus pontos para trocar por esses descontos e outros são os próprios benefícios aí que o cartão oferece. Tem aqui a parte de shows e eventos e também mobilidade. Mobilidade provavelmente vai ter Uber, vamos ver. Isso. Mobilidade você tem aí, aluguel de carro com desconto, corrida de Uber para você ter crédito em viagens, igual a Smile já faz, enfim. Basicamente é uma troca de produto, só que a gente está falando de serviço. Você está trocando aí seus pontos por serviços. Uma outra funcionalidade, ele colocou também para você poder comprar, vale compras com seus pontos. Isso aqui é bem bacana. É legal também. Então, você pode trocar aí a entrega do seu Uber Eats por mil pontos. Tem aí para você ter aquele cartão pré-pago do Xbox por 5.600 pontos. Aqui você tem um crédito de 100 reais. Tem vários na Tokstok e por aí vai. Tem vários outros parceiros aqui, onde você pode trocar. Na parte de desconto, você pode, quando você for comprar, você tem esse desconto. Então, aqui ele traz também bastante promoções relacionadas aos descontos que você tem por você usar o cartão de crédito do Santander. E não necessariamente como um benefício aí do programa em si. É um benefício dos clientes Santander por terem o cartão de crédito. Aqui descontos para você viajar. Bom, também aqui a parte de desconto, sempre usando o cartão Santander. Então, você tem desconto para comprar nesses sites aqui. Tem um outro menu aqui chamado curtir. E volta também fora o Santander. Enfim, na verdade, acabou centralizando aqui. Ele colocou no outro menu os mesmos benefícios que ele tem ali na parte de experiência. Então, acaba não mudando muita coisa para a gente. Pode ser que em breve ele venha com novidades. Ele venha com alguns itens novos dentro de cada um desses pacotes aqui. Eu vi também que vários parceiros, ele tem tanto para você acumular pontos usando ele pagando com o cartão Santander, ou para você trocar os seus pontos e ter algum tipo de desconto. Então, quando você for utilizar esse benefício, vale a pena você fazer a continha ali e ver o que mais vale a pena para você na hora que você for utilizar. Na parte aqui de junto seus pontos, a gente pode ver que ele começou. Está bem embrionário ainda. Ele tem algumas parcerias para você acumular pontos e esferas por cada real gasto. Isso aqui é uma coisa bem bacana que todos os programas de fidelidade aéreo possuem. O único programa que não era aéreo, que tem essa funcionalidade, até então era a Livelo. Então, o Esfera está entrando também, por enquanto ele está tímido ainda, tem poucos parceiros. A gente vê aqui a Movida, Webmotors, Magazine Luiza, Centauro e o Hotel Urbano. Então, provavelmente a gente vai começar a ver mais promoções do Esfera do Santander com esses parceiros aqui para você ganhar pontos por cada real gasto. Isso aqui é uma funcionalidade bem bacana, eu gosto bastante, eu uso bastante isso daqui. E tem mais algumas novidades. Quando a gente entra aqui no meu perfil, a gente consegue visualizar o seguinte. Agora, eu posso trocar os meus pontos por cashback na minha fatura. Ah, o que é isso? Eu posso ter desconto na minha fatura mensal do cartão de crédito. Para isso, é só eu acessar aqui. Eu clico aqui no meu nome, eu venho aqui em meu perfil, e aí dentro de meu perfil, eu visualizo os meus dados, e aí tem a opção aqui de cashback. Então, o mínimo que eu posso usar são 3 mil pontos. E 3 mil pontos correspondem a um desconto aí, ele está carregando aqui e carregou. Vou baixar aqui. O mínimo que eu posso usar são... 3 mil pontos. E 3 mil pontos, ele dá um desconto na minha fatura de 51 reais. A minha opinião é que não vale usar esse cashback por enquanto, porque esses pontos podem ser mais vantajosos para você utilizar para uma viagem. 3 mil pontos vão te valer muito mais que 51 reais quando a gente falar de programa de fidelidade. Na semana passada, por exemplo, estava tendo uma promoção na Latam, onde tinha passagens para você voar em trechos curtos. Então, por exemplo, São Paulo-Rio estava por 1.500 pontos cada trecho. Então, você gastava 3 mil pontos para ir e voltar. São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. A gente está falando aí de 51 reais, tá? Claro, não tem a taxa de embarque aí, mas você está gastando menos de 100 reais para ir e voltar para o Rio de Janeiro. Então, na minha opinião, vale mais a pena a gente trocar esses pontos por passagens aéreas e não por cashback. Mas tem essa funcionalidade. Se você está com pontos encalhados aqui no Centro da Aérea Esfera, você não consegue trabalhar com esses pontos, não vale a pena, talvez, você trocar por cashback. Vale a pena você avaliar aí e ver o que faz mais sentido para você. Uma funcionalidade nova que eu acho bacana comentar é que agora ele dá a opção para você comprar pontos pelo Centro da Aérea Esfera. Também é uma coisa que nenhum programa de fidelidade de banco, exceto a Livelo, oferecia até agora. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, em Programas Parceiros, aí eu posso vir aqui na Smiles, por exemplo, para que eu tenha um valor mínimo de 15 mil pontos para transferência, eu posso trocar esses meus pontos, eu vou adicionar ele aqui ao carrinho, e quando eu adiciono ao carrinho, ele me dá algumas opções. Então, agora, ele dá a possibilidade de você fazer o quê? Você pode trocar os seus pontos, ele continua na proporção de um para um, isso é importante falar, muita gente estava preocupado com isso, então quando você vai transferir os seus pontos do Esfera de Santander para outro programa de fidelidade, um ponto Esfera corresponde a um ponto em qualquer um dos programas de fidelidade. Isso é uma pegadinha aí que às vezes o Itaú, ele adora fazer isso, então o Itaú, ele tem vários cartões que ele pontou, sei lá, um ponto, no Itaú, um ponto, no sempre o presente, equivale a 0.8 pontos em um outro programa de fidelidade. Você tem um deságio aí, você perde quando você faz essa transferência. Então, não se entender, isso não acontece. É uma coisa aí que muita gente estava preocupado antes desse novo programa ser lançado, mas eles mantiveram aí a paridade de um para um. Então, voltando aqui para essa funcionalidade nova que eu comentei, eu posso trocar simplesmente os meus pontos por 15 mil pontos ou eu posso utilizar 6 mil pontos e pagar mais 433,26 reais pela diferença, que são os 9 mil pontos. Então, lembrando que se eu for comprar pontos diretamente em um programa de fidelidade que vende pontos, eu consigo aí um ponto por 7 centavos. Aqui, o ponto ele está me custando mais barato, ele está me custando um pouco mais de 4 centavos. Então, eu não recomendo que você compre pontos a toda hora, mas se faltar pouca coisa para você conseguir fazer o seu resgate, cara, vale muito a pena. É bacana você fazer isso aqui, porque você tem pontos baratos para você trocar de uma forma rápida e fácil. Você pode fazer isso por aqui. E o interessante é que ele não deixa, você, por exemplo, eu estou com 11 mil pontos aqui na conta, ele não deixa você, ah, eu quero comprar 9 mil e deixar minha conta com 20 mil pontos. ele não deixa você fazer isso. Então, você só consegue comprar pontos quando isso está atrelado a alguma compra dentro do teu carrinho de compras. Então, esse valor não vai nem entrar, por exemplo, esses 9 mil pontos, ele não vai nem entrar no meu extrato. Ele não vai aparecer lá. Ele vai direto para essa compra, como se fosse eu pagando metade em pontos e metade em dinheiro. Ele não vai aparecer essa informação no meu extrato. Então, essa é uma nova funcionalidade que eles criaram, é uma funcionalidade que não existia, tá? E, de novo, ele amplia aí mais uma possibilidade para a gente de trabalhar com pontos, enfim, de fazer as nossas estratégias e de ver como a gente quer trabalhar com os nossos pontos. Uma coisa legal também de se falar é que aqui no site, quando a gente vai lá no rodapé e a gente visualiza, por exemplo, os termos e condições, eu consigo visualizar todos os cartões que fazem parte do Santander Esfera. Então, eu consigo olhar aqui, por exemplo, regulamento pessoa física. Então, ele fala aqui tudo que rege o programa do Santander Esfera e mais do que isso, aqui embaixo, bem embaixo desse termo, ele traz uma tabela para a gente onde tem todos os cartões que participam do Esfera do Santander. ele mostra aqui para a gente, ó. Então, eu tenho aqui qual é o cartão, qual é a validade desses pontos e qual é a conversão deles, tá? Então, a cada um dólar, eu tenho 2.2 pontos, tá? Bom, essas outras colunas aqui, elas não interessam para a gente agora. Então, vamos focar só nessas três aqui. Então, eu consigo ver aqui para vários cartões, tá? Qual é o cartão que participa do programa, qual é a validade desses pontos e quanto que ele pontua para cada modalidade, tá? Então, tem alguns cartões aqui, ele é dividido, ah, compras nacionais, compras e-commerce, compras internacionais e por aí vai, tá? Então, se você tem um cartão do Santander, você não sabe se ele faz parte desse programa ou não, você pode entrar aqui e consultar nessa tabela. É uma tabela bem legal aí, bem bacana, que eles disponibilizam para a gente. Qual é a minha impressão? Qual é a minha sensação com o lançamento desse novo Santander Esfera? Primeiro, eu fico muito animado, tá? O Santander, ele tem decepcionado bastante aí, eu acho que principalmente nos últimos dois anos, o Santander, ele não vinha fazendo promoções frequentes com os outros programas de fidelidade, tá? Então, os outros programas sempre tem promoção para transferência de pontos do cartão. O Santander sempre ficava de fora, ele não estava participando dessas promoções. Então, muita gente acabou saindo do Santander, acabou parando de acumular pontos lá para não ter esse problema, para não ficar com os pontos encalhados lá e não conseguir utilizar, tá? Então, com esse novo site, com essas novas funcionalidades que eles colocaram, a gente vê aí que existe uma luz no fim do túnel para a gente ter uma esperança aí, para a gente conseguir que o programa vai melhorar, enfim, que eles vão colocar mais opções para a gente trocar os nossos pontos. A gente espera também que eles passem a participar mais das promoções de transferências, principalmente, para a gente mandar isso para os programas de fidelidade aérea. Mas mesmo se ele não mandar, a gente vai acompanhar aí quanto custa cada troca de passagens ali dentro do site, enfim, para ver se ele está vantajoso ou se não está. É uma coisa que não foi mencionada ainda, não está aqui no site, mas que já saiu algum spoiler aí na mídia, é que talvez vai existir aí um clubesfera, tá? Então, não tenho detalhes de como isso vai funcionar, tá? Eu estou bem animado com isso. Está saindo um novo clube, A gente consegue ver que esse site aqui, ele é o quê? Ele acaba sendo um principal concorrente da Livelo, tá? A Livelo, depois que ela chegou nesse mercado de fidelidade, ela começou a mudar muito a forma como a coisa rodava, tá? Então, porque os programas, eles... Quem puxava mais as promoções eram os programas de fidelidade aérea. E agora, quem puxa mais as promoções são os programas de fidelidade de banco. E isso está sendo muito liderado aí pela Livelo, tá? O Santander, se ele for estratégico como a Livelo, se ele começar a trabalhar da mesma forma que a Livelo, então, trazendo os parceiros aéreos cada vez mais para perto, criando novas formas de acúmulo de pontos, com clubes, com parceiros, enfim, da forma que ele está fazendo aqui, eu acho que a gente, como cliente, só tende a ganhar com isso. Eu acho que tem um futuro aí bacana, acho que nos próximos meses vão ser lançadas aí novidades interessantes para a gente entender um pouco mais quais vão ser os próximos passos, o que o Santander, o que o Esfera está pensando como programas de fidelidade, e se vai valer a pena a gente concentrar também os nossos pontos lá ou não, tá? Eu, particularmente, eu fui diminuindo cada vez mais a quantidade de pontos que eu tenho no Esfera. Então, vocês veem aqui, eu tenho 11 mil pontos no Esfera, tá? 11 mil pontos é praticamente nada para mim, não dá para fazer nada com esses pontos, mas é uma concentração muito baixa, muito pequena que eu tenho aqui mesmo, porque para mim, realmente, não estava mais valendo a pena. Então, eu esperava aí o ano inteiro para conseguir entrar em uma promoção de transferência, por exemplo, porque trocar pontos para mim dentro do programa acabava não valendo a pena. Uma outra coisa também é que o programa do Santander, o Esfera, hoje ele só está fechado para clientes Santander. Então, se você tem um cartão do Santander, você consegue entrar, você consegue logar no programa. Se você não tem, você não consegue. Você consegue visualizar as informações, mas você não consegue logar, você não consegue ver opções aí mais profundas, opções mais específicas para os clientes que são do banco. Então, vale lembrar que a Livelo também começou assim, a Livelo começou só sendo liberada para clientes do Banco do Brasil e do Bradesco, e depois de uns, se não me engano, seis meses, mais ou menos, de funcionamento, eles abriram para todo o mercado. Então, vamos ver se o Esfera, ele vai ampliar também a sua rede de parceiros, se ele vai criar o seu clube, se ele vai começar a criar mais opções para a gente acumular pontos, e se ele vai abrir isso para todo o mercado. Se ele abrir, eu acho que aí tem grandes chances de muita gente voltar para o Santander e muita gente passar a acumular novamente os seus pontos lá. Mas, como eu disse, isso vai depender muito do futuro, vai depender muito de como eles querem se posicionar. Então, se eles mostrarem que eles estão dispostos a trabalhar junto com os outros programas de fidelidade aérea, que eles querem fazer promoções constantes e que eles estão afim de também trabalhar nesse mercado aéreo, da mesma forma que a Livelo tem trabalhado, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Então, talvez aí crie até uma boa disputa diretamente com a Livelo. Se ele começar a bater de frente com a Livelo, eu acho que as promoções vão começar a ser muito mais constantes e mais agressivas para a gente. Isso acaba sendo muito bom. Isso é o que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa novidade, que é o Santander Esfera, com essa nova página, nessa nova roupagem que ele fez no site. Eu espero que venham novas promoções, eu espero que eles estejam mais abertos a participar dessas promoções com os outros parceiros aéreos, que eles criem mais parceiros dentro do programa de fidelidade deles para a gente acumular mais pontos e também para a gente trocar e que ele crie logo o seu clube de pontos. Ele criando o seu clube de pontos, eu vou fazer um vídeo comparando todos os clubes para ver quando vale a pena você assinar um, quando vale a pena você assinar outro, se vale a pena ou se não vale. Beleza, gente? Bom, é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aqui para mim, fala se você está gostando, se você está curtindo, manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em receber e responder o teu comentário. Bacana? Tchau, gente!